E agora vou usar todos esses ornamentos que falamos tocando um tema de Chicoria. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Vá acrescentando aos poucos esses recursos sonoros em seus solos. Vá também identificando o uso deles ao ouvir seus artistas preferidos. É um exercício bem bacana de percepção, além de nos colocar por dentro da linguagem de cada estilo. Pois cada estilo traz mais incidência de determinados ornamentos. Então essa pesquisa é sempre muito bacana.